Oi meus amor, bom dia pra vocês! Cheguei agora mesmo, já fui lá, já gravei lá na praia pra vocês lá do Forte Mocadinho Agora cheguei, vou ajeitar o almoço rápido, sabe o que que eu vou fazer? Um suflê de chuchou, tá? Vocês não reparam não, meus amor, que eu nem... eu ia fazer... fazia até unha pra fazer essa receita Mas aí não fez não, não dá tempo, a gente já quer almoçar alguma coisinha E eu vou mostrar pra vocês aqui, o que que eu fiz pra adiantar nosso suflê de chuchu, quer ver? Olha aqui, dá uma olhada O chuchu que eu comprei na Quitanda, o chuchu que eu comprei de promoção na Quitanda Eu peguei aquela saca de chuchu e espremi, cozinhei ele, né? E depois eu botei escorrer na peneira pra sair um pouco da água, porque o chuchu dá muita água Então deu esse tanto aqui de chuchu Vocês comem, digam, não, vocês botam aí uns quatro chuchu grandes Dá mais de um quilo de chuchu Aí eu amassei com o garfo, cozinhei, não gravei cozinhando não, que não precisa E espremi com o garfo Tem variante direto Se você quiser espremer com o soquete, você espreme, eu gosto de amassar com azeite Agora, vamos aqui na panela, vamos aqui na panela que eu tenho que ajeitar essa comidinha Ah, não, eu fiquei marrada, olha ali, que coisa engraçada, meus amores, olha aqui Olha isso aí, só comigo que acontece isso O laço saiu e a gaveta me segurou pelo laço, olha aqui Ó, aqui na panela, meus amores, eu botei, ó, alho e cebola Eu botei dois dentinhos de alho Vou ligar aqui, o pai já ligou o forno ali pra mim Botei, ó, cebola Esse tanto, tá bom? Vou botar um pouco de azeite aqui dentro Pra dar uma refogadinha nesse alho aí Vamos fazer um suflêzinho de chuchu O forno já tá até ligado ali Vou deixar isso aqui fritar já um pouco Pra almoçar Vamos fazer nosso suflê Ó, já tá fritando bem Que não vai deixar ficar morena demais não Pra não escurecer nosso suplê Ah, gente, sinto muito Eu vou pegar a colher de pau Adoro fazer as coisas com colher de pau Peguei a colherzinha de pau aqui Ó Botei refogar aqui Eu vou fazer simples Botei assim Agora aqui, ó Cebola e alho que tem aqui Já murchou, já deu uma fritadinha Joga o chuchu aqui dentro O chuchu tá cozido E tá amassado com o garfo Você pode amassar com isso aqui Mas eu amasso os creme com o garfo E ainda escorri um pouco da água Pra não ficar aquele aguaceiro No chuchu, tá? Agora Eu cozinhei ele com pouco sal Mas eu vou botar um pouquinho Mais de sal aqui, tá? Vou botar uma pitadinha Um pouquinho de sal Ó, pronto O fogo tá baixo Aí eu vou colocar aqui, gente Ó Um pouco de leite Tá vendo? Coloquei um pouco de leite Não deu... um copinho de requeijão de leite Não deu tempo de esquentar ainda, tá? Eu vou colocar um pouquinho de trigo Mais ou menos Umas duas colheres de sopa de trigo cheia Tá bom? Eu coloco de mão assim Coloco de mão Ó, misturei, ó Nem bolou Nem deu tempo Porque eu não esperei nem esquentar Pra embolar o trigo Tá vendo? Aqui você bota o que você quiser Você bota a pimenta do reino Você bota o tempero o que você quiser Coloca orégano Eu não vou colocar Eu não vou colocar orégano aqui, não Pra falar a verdade com vocês Eu gosto de orégano Só em salgadinho de queijo com prisunto E pizza Eu boto nas coisas assim Às vezes eu boto até no pernil Mas eu não sei porque Eu não gosto muito do sabor do orégano, não Tem gente que ama Se os outros fizerem com a mão de eles Um macarrão com orégano dentro Eu adoro Ó, viu que eu botei isso aí, né? Então eu já tenho Três clarinéve aqui Eu tô colocando três gemas aqui Ó, mistura bem Mistura bem a gema Olha que eu não esperei nem se esquentar demais Aqui tem a gema Tem umas duas colheres de farinha de trigo Outra coisa que eu vou colocar aqui Temperinho verde Ó Tá cozinhando, vocês estão vendo? Claro e neve já tá batido ali a parte Sabe o que que eu vou colocar aqui Que eu vou pegar ali agora? Queijo ralado Queijo parmesão Só que o meu queijo parmesão É em pedaço Então eu vou ralar na hora ali Já vou botar aqui Pera aí que vocês vão ver Você pode botar temperinho verde Os temperos você bota o que você quiser No seu chuchu Aqui o foguinho Tá bem baixo Deixei ele bem baixinho Pra mim pegar O queijo parmesão Tá? Olha meus amor Já fez um creminho Tá vendo? Ó Ó Já fez um creme Tá vendo? Agora eu desligo o fogo Eu vou desligar o fogo Tá? Desliguei Desliguei Agora ó Ralei Tá? Eu dei uma pausa ali Ralei o queijo parmesão Vou botar um tanto de parmesão aqui Vou mexer Já tá saboroso do jeito que tá Tá? Vocês viram que eu não botei nem grandes coisas aqui Botei azeite Botei cebola Eu sempre capricho na cebola Eu sei que tem gente que ainda gosta mais de cebola ainda do que eu Mas eu gosto muito de cebola Aqui em casa a gente gosta muito Agora eu vou pegar o tempero verde Tá? Olha O temperinho verde Tá? É o tanto que eu tinha ali Então É o tanto que eu botei Tá? Ó Temperinho verde Misturei bem Isso daqui meus amor Se suflir Com um arrozinho Meu Deus do céu Não precisa de outra coisa Ó É o tanto que eu tinha É o tanto que eu botei de tempero verde Tá? Gente Não repara não Que o Tonho tá consertando Tá consertando Nossa torneira Como eu falei com vocês Ela tava um tempo sem Sem relixo Agora Vai voltar Porque o Tonho Tudo ele conserta Tudo ele dá jeito Eu economizo bastante dinheiro Com esse negócio do Tonho Consertar as coisas em casa Ó gente Não tem muito Tem uma colherzinha pequenininha ali Mais ou menos de chá Mas é isso mesmo Já é o suficiente De fermento em pó Pronto Já botei Ó Ele já tá praticamente preparado Por último aqui Vai a clara e neve ainda Né? Que é as três clara e neve Ó Que escangalhou no serviço Pra gente fazer as coisas Eu ia às vezes Eu fazia um monte de coisa assim Batia Rapidinho Ó Eu bato em neve Entendeu? Aqui eu só envolvo Aqui eu só envolvo Com cuidado essa clara aqui Ó Ó Só envolvo Suflêzinho de chuchu Pra gente comer Com arroz Agora a pouco Já mistura tudo aqui na panela Não precisa você levar isso pra bacia Ficar com a sujação de vasilha Pra você fazer um suflê Não Pronto Forno pré-aquecido Daqui a pouco Vai tá pronto o nosso sujo Enquanto isso Sabe o que eu vou fazer? Esquentando o arrozinho Esquentando o arrozinho Vê uma mistura ali Hoje, gente Como nós chegamos agora à tarde Como é que chama a moça mesmo? Não tô indo cá? Hã? A moça lá dos carros? Jaqueline? Acho que não é Natália A Natália trouxe um ovo caipira pra gente Hoje eu vou comer Arroz, suflê de chuchu E o ovinho caipira frito Que enquanto isso Eu vou esquentando Daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês o suflê E nosso prato pronto Vocês vão adorar, meus amor Vão amar Meus amor Nosso suflê ficou pronto Quero mostrar pra vocês Como que ele já tá bonito Peraí Olha isso Suflê de chuchu Delicioso Ó Ó Gente, isso aqui dá pra comer puro Isso aqui dá pra comer puro Vou botar aqui E vou experimentar ele puro Pra vocês verem, tá? Eu vou experimentar ele puro Que depois eu boto meu arroz aqui Meu feijão Meu negócio aqui direitinho Tá? Olha isso aqui Ó Vou deixar esse pedaço bonito aqui Já vou experimentar essa parte aqui Eu sei que isso tá bom, gente Nunca é bom Nunca é bom Mas vamos manjar Meu Deus do céu Hum Hum Gente do céu Que suflê Gente, vocês nunca comeram Eu tenho certeza Vocês nunca comeram um suflê Tão gostoso Igual esse aqui Faz pra vocês verem, meus amor Olha aí Olha isso Tá bom, não, tá ótimo Olha isso Olha Olha que suflê Suflê Delicioso Agora eu vou mandar um beijo Com meus amor Meus amor Um beijo hoje vai pra Ivanilde E a neta Raíza Valdelice de Betim Minas Gerais Pra Elisabeth E as netas Beatriz E Sté Vitória Que ditônica de paligar Esse ventilador Tá um demais calor Ó Fiquem com Deus, meus amor Gostaram da receita? No próximo vídeo Eu vou dar uma palavra abençoada Pros amor, tá? Ó Um beijo pra vocês, meus amor Essa receita é uma delícia Não deixe de fazer Tá? Hum Um beijo pra vocês